Vem ver que incomoda, ó. Olha lá. Olha só. Que? O que então? Eu quero saber, como é que foi a vossa noite ontem com a tua dama? Ih, não, esquece isso. Esquece como? Ei, isso foi um pesadelo, ya? Ah, não, não falei isso. Só te dizer, minha irmã, porra, aquele cabrão se me aparece aqui à frente, eu vou lhe dar com um bom ferro das costas. Hum, calma, como é então? Então, até que vocês se dormiram, já que eles mataram o moço. Como se dormir? Não se dormiram? É. Sério? Você imagina mesmo, só já estão os dois naquele momento do bem bom. Beijo daqui, beijo dali, amasso daqui, amasso dali, umas taladiças no rabo. Minha irmã, o sino da felicidade começou a tocar, né? Boa. Eu disse, sepa, antes de experimentar o puro mambo, deixa eu cantar nesse microfone pra ver se o som tá bem equalizado. Claro. Minha irmã, aí mesmo é que começou o meu pesadelo, ya? Como assim? É. Então decidi baixar já pra ver a situação, minha irmã. Endereita o cabelo. Não, calma, mas você que vai baixar pra ver se o microfone tá bom ou não, ainda endereita o cabelo. Então se o cabelo for aí, minha irmã, não vai estragar a música? Ia, não tem razão. Sim, pra música sair bem, direito já o cabelo, minha irmã. Baixa a calça do gajo. Encontrei já o calção de fazer xixi. Sepa, isso não é problema. Não, gostei dessa. A calça do fazer xixi. Sepa, você ouve o som também. E aí, e aí? Eu disse, sepa, isso não é problema. Baixei o calção de fazer xixi. Encontro lá uma merda da boxa. Sepa, isso também não é problema. Baixei esse mambo. Baixo a boxa. Jesus amado. Aí o meu pesadelo começou. E qual o problema? Encontrei uma merda aí de uma mata, mas aquilo é mata. Não, não falei isso. Pra te dizer, imagina um gajo cheio de cabelos aí embaixo que não corta não sei há quanto tempo. Meu Deus. Fiquei já tipo, sepa, magia. Pra não estragar o momento, deixa-me encostar. Ai, Jesus, o que que eu fui fazer? O quê? Porras, pode imaginar minha irmã dar assim um brilho no coração. Porras. Mas é o quê? Não, não faz isso. Nunca vi igual. Achei aquele gajo porco. Imagina você um gajo que cheira tão mal, tão mal, tão mal. Que aquilo parece uma mistura de cheiro de rato podre. Um cocô que tava assim... Nem um cocô fresco, embrulhado numa embalagem, não sei, durante um mês ou o quê. Qualquer coisa assim. Cheiro de xixi de beba burra. Ah, não, 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 não. Nunca vi igual. Sério. Eu só consegui dizer, meu Deus passado, por favor, me abandona nesse momento. Ah, vai te abandonar por quê, irmã? Não. Mil cairão à tua direita, mil à tua esquerda. Deus é teu pai. Não vai te abandonar, irmã. Fizeste bem? Amém. Sim. Eu só não caí mesmo naquele momento porque sou forte também. Para te dizer. Olhei mesmo para o cabrão, olhei para cima, olhei para baixo, olhei para cima. Eu disse, não, não posso ser a mesma pessoa. Mas não pode. Eu também não vou acreditar. Aquele é todo um brato bonito. Não, mas aquele cheiro. É que você não tá a ver bem. Aquele gajo era mal mesmo. Olha. Só consegui dizer, bicho de merda, se prepara. Vixe, sai daqui e me desaparece. Desaparece da minha frente. Sério? Não conversaste conosco? Não conversaste com o bicho de merda até me dizer o que foi, amor. Che! Cão de merda. Não chama de amor, vixe, né? Me desaparece daqui. Vai lá, mas é tomar um banho. Queima essa merda. Desse calcão de fazer xixi. Essas bolsas. Porra. Eu nunca vi. Aquele gajo é um corpo de merda. É porco. Eu não consigo acreditar. Como é que tem homem que é uma pessoa só? Um corpo. Uhum. Mas põe boxa. Põe calção. Ainda põe jeans com tecido pesado nessa terra que faz muito calor. Jesus. E muitos deles, a boxa e o calção, faz seis meses ou um ano pra lavar. Como isso é possível? É o caso mesmo desse cabrão em que eu prefiro nem citar o nome, minha irmã. Che! Tá vendo? Na boxa, o lasco da boxa. Tava assim cheio de sujeidade. Tava aquele lixo mesmo que você. Tava mesmo que esse gajo não lava esse mamba há muito tempo. O calção do xixi tava assim, embrulhado. Tá sabe? Um calção que não lavam. Tipo pra não deixar assim que limparam o coelho. Qualquer lixo. Não lavaram bem. Iai. Não. Nunca vi. Eu olhei mesmo pro cabrão e ele disse. Mas e o que então? Fizeste pacto? Não. Só pude, minha irmã. Imagina um homem de saída mesmo. Como corpo de saída. Cheira bem. Muito bonito. Mas aí embaixo cheira aquela merda toda. Já tem um calção do xixi. A boxa. Já não lava. Ainda me cria mais um monte de cabelo aí embaixo. Pra fazer o que? Que animal. Perceba? Eu fiz isso. Só pude. Porra. Não. Muito porco aquele moço. Sério. Eu não quero ver nunca mais aquele moço à minha frente. Me traumatizou. Sim. Tô tão traumatizada que eu sinto o cheiro até agora. Tipo, eu é que tô a cheirar aquele mambo, sabe? Só dá vontade de ficar numa banheira cheia d'água. Nem em gel de banho. Põe lá lixívia, detergente de loja. Também não exagera. Pra te dizer. Você não tava lá. Eu é que senti. Tá bem. Dá vontade de se esfregar o dia todo. Beber aquela água. Porque o cheiro tá... Você sabe? Eu não consigo olhar pra comida. Porque só de imagina... Hum... Jesus, porra! Mas... Coitada da minha amiga. Eu tava bem ansiosa em viver o momento pra passar por essa situação. Eu só de imaginar que eu já fico com vontade de vomitar. Meu Deus! Esses homens também são demais. Jesus, você é uma só pessoa pra vestir tantas coicas. Por quê? Depois não tiram aquilo. Gente, parece que tem impacto o quê? Meu Deus! Hum! Eles tiram a vontade, ah!